A lua foi ao cinema e passava um filme engraçado. Era a história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena, dessas que quando apagam, ninguém vai dizer que pena. Era uma estrela sozinha, ninguém olhava pra ela. E toda a luz que ela tinha cabia numa janela. A lua ficou tão triste com essa história de amor, que até hoje ela insiste. Amanheça, por favor. A lua foi no cinema de Paulo Leminski.